Nossa mensagem de hoje é o Pão Diário 33, o título é A Vida de Deus em Nós. Quando, ou melhor, xalom queridos irmãos, hoje o Pai me levou a escrever este texto para vocês sobre a importância de vivermos com a vida de Deus em nós. Aleluias! Assim como um corpo sem energia está sujeito à paralisação, nossos corpos espirituais também correm o risco de ficar inertes e sem vida quando não experimentamos o poder de Deus atuando em nossas vidas constantemente. Somos seres espirituais criados para viver em constante comunhão com o Espírito Santo. Sem a energia e o poder de Deus em nós, nossa vida espiritual fica estagnada, sem manifestação. É como se estivéssemos em repouso por muito tempo, resultando na interrupção da vida e no esfriamento espiritual. A verdade é que é necessário vivermos no Espírito, para isso precisamos adotar um estilo de oração em línguas. Alguns podem questionar se é possível viver orando em línguas constantemente, mas aqueles que afirmam que não é possível estão com suas vidas paralisadas e seus corpos espirituais em estados frios. O apóstolo Paulo nos mostrou o caminho quando disse em uma de suas cartas Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Está escrito lá em 1 Coríntios 14, 18 Paulo estava nos ensinando que é possível viver uma vida espiritual profunda e vibrante através do mergulho contínuo na oração em línguas. Aleluias! Em Efésios 6, 18, somos instruídos a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com perseverança e suplicando por todos os santos. Essa é a chave para nos mantermos conectados com a vida de Deus em nós. A oração em línguas é uma imersão nos rios de Deus. Quando nós entregamos a essa prática, nossa fé espiritual é edificada e fortalecida. Não experimentamos a morte, mas a vida continua fluindo abundantemente em nós. Lá em Judas 1, 20, está nos exortando a edificar-nos na fé santíssima, orando em línguas. Quando oramos em línguas, nossa fé se torna sólida. Nossa vida não é mais baseada apenas em sentimentos, mas no conhecimento e na convicção de que Deus está operando em nós. Quando oramos em línguas, experimentamos a vida sobrenatural de Deus em nós. Essa vida vai além dos limites naturais, capacitando-nos a viver em plenitude com a sabedoria e discernimento divino. Portanto, amados, exorto-vos a buscar uma vida de oração no Espírito. Mergulhe nos rios de Deus, através da oração em línguas, permitindo que a vida de Deus frua abundantemente em vocês. Não se contentem com uma vida espiritual morna, estagnada, mas busquem o despertar espiritual e vivam em total comunhão com o Espírito Santo. Quando nós entregamos a oração em línguas, permitimos que o próprio Espírito Santo ore e interceda por nós, de acordo com a vontade de Deus. A oração no Espírito transcende as limitações da nossa mente humana e alcança o âmago do nosso ser espiritual. Quando falamos em línguas, nosso Espírito se une ao Espírito de Deus em uma harmonia perfeita. Nesse momento, a fé se torna viva e ativa em nós. Experimentamos uma conexão direta com o coração de Deus, recebendo revelações, direções e consolo. Ao orarmos em línguas, somos renovados e revigorados em nossa vida espiritual. O Espírito Santo preenche as áreas vazias e secas em nosso interior, derramando seu amor, paz e alegria sobre nós. Sua presença vivificante nos capacita a enfrentar as batalhas espirituais e nos mantém firmes em meio às provações. A oração em línguas não se limita a momentos específicos de oração. Ela é um estilo de vida, uma constante conexão com o reino espiritual. Quando abrimos nossa boca e permitimos que as palavras fluam em línguas, estamos convidando o Espírito Santo a ter total controle sobre nossas vidas. Essa rendição diária nos transforma, moldando-nos à imagem de Cristo. A vida de Deus em nós é sobrenatural. Ela nos impulsiona, além das nossas próprias capacidades e limitações. Somos capacitados a alterar nos dons espirituais, a manifestar o fruto do Espírito e a ser instrumentos de cura e restauração em um mundo sedento de esperança. Esse é um texto extraído do apóstolo Kleber Hernandes. Nós glorificamos a Deus pela vida dele, Senhor. Proteja e abençoa. Nossa oração de hoje é, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por abrir meu entendimento sobre a oração em línguas. Te peço, Senhor, que isso aconteça também com meus irmãos na fé. Amém. Graças a Deus.